Música O SIASC, Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa. Em dezembro do ano passado, a entidade ficou entre os três finalistas do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, com o projeto CISP Conecta, Inteligência Policial Integrada. O aplicativo é utilizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e permite que os policiais estaduais, guardas municipais, agentes da Polícia Federal e Rodoviária Federal acessem pelo celular, de forma segura, uma série de funcionalidades que antes só estavam disponíveis dentro das delegacias ou centrais de emergência. O SIASC, ele cuida do Sistema Integrado de Segurança Pública. É uma grande plataforma, com dezenas de pequenos sistemas, integrações com plataformas estaduais e nacionais de informação, policial e de cidadão. O Conecta é uma espécie de vitrine. Ele é um aplicativo pelo qual os agentes de segurança pública conseguem consultar dados de pessoas, dados de veículos, dados, inclusive, criminais, e tudo isso da palma da mão, de onde eles estiverem. Quando está online, a gente tem acesso a milhares e milhares de dados. Estando offline, a gente tem um subconjunto de dados, por exemplo, de veículos com restrições, que o policial consegue utilizar. A premiação, reconhecendo nacionalmente o CISP Conecta, foi promovida pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Durante a homenagem oferecida pelo Parlamento catarinense, o vice-presidente institucional do SIASC falou sobre o trabalho realizado pelo Centro de Informática e Automação do Estado. É muito importante porque reconhece o trabalho que é desenvolvido pelo todo o corpo funcional do SIASC, altamente qualificado, extremamente capacitado, e que foi motivo de orgulho para todos nós quando recebe um prêmio em nível nacional. Então isso demonstra que a tecnologia de Santa Catarina tem avançado muito e tem dado retorno à sociedade catarinense. O deputado Rodrigo Minotto, proponente da moção de aplauso, destacou a importância da homenagem. A importância do reconhecimento de toda a equipe que trabalhou, desenvolveu essa importante ferramenta para o governo eletrônico e demonstrando o nosso reconhecimento a todos esses profissionais como um gesto aqui da Assembleia Legislativa e também do nosso mandato em favor da tecnologia, em favor da inovação, em favor daqueles que pensam no futuro cada vez melhor.